Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso e vamos dar sequência na estratégia de periodização para o nosso aluno iniciante que treina três vezes na semana. Portanto, nesse vídeo, vamos conversar então sobre a segunda semana de treinamento do nosso aluno. Como você observou, eu já deixei o quadro muito parecido com o que a gente tinha encerrado o vídeo anterior, justamente para a gente ganhar um tempo. Ou seja, os próximos vídeos vão ser um pouco mais breves, no que se refere aqui à prescrição, até porque nós já determinamos todo o volume com base no número de séries por grupamento muscular para ser trabalhado ao longo das semanas, quatro semanas, nesse caso que eu estou trazendo para você aqui didaticamente. Então, a gente precisa fazer alguns ajustes e discutir coisas importantes referente, não só a periodização em si, no que se refere ao número de séries, mas também ao número de repetições, aos pesos exercícios, repetições em reserva e assim por diante. Portanto, nós estamos agora na segunda semana e como nós tínhamos conversado, essa segunda semana serão dez séries por grupamento muscular. Ou seja, nesses três dias, segunda, quarta e sexta-feira, o aluno vai fazer dez séries por grupamento muscular. Isso, claro, numa média, trabalhando numa métrica média, dez séries, que é a progressão que nós conversamos, em torno de 5% a 20% de progressão, utilizando como parâmetro de progressão o número de séries por grupamento muscular. Então, fica até um pouco mais tranquilo a gente entender, porque não vai ser um vídeo, assim, tão detalhado como foi o vídeo anterior, porque o vídeo anterior eu prescrevi os exercícios com você, e agora basta a gente fazer alguns ajustes. Olha só que interessante, não são dez séries por grupamento muscular? Então, você viu no vídeo anterior que nós trabalhamos, por exemplo, né? Supino reto com barra, puxador frente, leg press, três séries para cada musculatura, né? Para cada exercício. Então, ficou fácil de entender que três mais três mais três dá nove séries por grupamento muscular. E por tabela, nós utilizamos um conjunto de autores que para cada duas séries de supino, de puxador, de leg press, uma série é feita de tríceps, de deltóide, de bíceps e também de posterior de coxa, respectivamente. Ou seja, supino, puxador e leg press. Então, eu vou trabalhar na mesma essência nesse vídeo. Fica até um pouco mais tranquilo de você entender. Olha só, se são dez séries por grupamento muscular e eu pensar primeiro nos exercícios gerais, né? Aqueles exercícios globais que eu sugiro que estejam na sessão de treinamento do seu aluno, como por exemplo, supino, puxador e leg press, é muito tranquilo de entender. Eu preciso acrescentar uma série apenas ao longo da semana. Então, eu tenho três dias para fazer isso. Segunda, quarta e sexta-feira. Então, eu vou pegar aqui o supino reto com barra. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma série a mais. Então, agora vai ser quatro séries. Aqui eu mantenho três séries e aqui eu mantenho três séries. Fechou dez séries? Fechou dez séries. Tudo bem? O puxador frente e o leg press, eu também preciso fazer isso. Só que o seguinte, se eu fizer o puxador e o leg press no mesmo dia, como por exemplo, aqui na segunda-feira, concorda comigo que essa segunda-feira vai ficar muito mais volumosa? Então, a sessão de treino do aluno pode ficar muito maior ou muito diferente do que nos outros dias. Então, dá para equilibrar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o puxador com três aqui. Fechou? E vou colocar o puxador com quatro séries aqui. Tranquilo, né? Quatro séries de puxador na quarta-feira. E é claro que na sexta-feira vai ter três. Então, olha que legal. Ficou quatro aqui, três aqui. Três aqui, quatro aqui. E lá manteve três, três. E o leg press, eu vou puxar ele lá para a sexta-feira para ficar quatro séries lá na sexta-feira. Então, por enquanto, nos três primeiros exercícios, eu consegui equilibrar. Eu, professor, consegui equilibrar. Isso não quer dizer que se você puxasse todas as séries para a segunda, para a quarta ou para a sexta, estaria errado. Não é isso. É apenas uma observação. Se você colocar tudo num dia só, saiba que isso vai causar um aumento da sessão de treinamento do seu aluno. Não quer dizer que está errado. Não. Não quer dizer que está errado. Pode ser uma estratégia, porque vamos supor que segunda-feira o aluno vem treinar com você, mas vem religiosamente. Na sexta tende a faltar, por exemplo. Tem alguns malandrinhos e malandrinhas que faltam à sexta. Então, você pode trazer o volume maior para o começo da semana com a intenção de, pelo menos, cumprir um bom volume, um volume adequado nesses dois primeiros dias aqui, né? No caso, segunda e quarta-feira. Então, tudo depende. Eu estou utilizando aqui como se o aluno viesse segunda, quarta e sexta-feira, tentando equilibrar o máximo possível a sessão de treino do aluno. Mas nada impediria, por exemplo, de eu colocar todo esse volume maior que vai ser acrescentado no começo da semana, ou no fim da semana, ou no meio. Tanto faz. Tudo bem? Agora, nós precisamos raciocinar esses três exercícios, né? Extensão, cotovelo, polia, bíceps com barra e desenvolvimento com halteres. Repare que eu não mexi em exercício, né? Porque nós estamos na segunda semana somente. Então, o aluno fez três sessões e agora está fazendo quarta, quinta e sexta sessão. Então, olha só. Se eu tenho dez séries para supino reto peitoral, eu posso contar aproximadamente cinco séries para extensão de cotovelo, polia e para desenvolvimento com halteres. Vai faltar quantas séries, então? Vai faltar umas cinco séries, né? Então, eu posso fazer aquela estratégia que eu já tinha feito na semana anterior. Eu posso manter duas séries em cada dia da semana. Tudo bem? Posso fazer isso? Posso. Também posso fazer aquela outra estratégia, né? Aquela segunda estratégia que eu mostrei para você de tirar um exercício, como por exemplo aqui o tríceps, para que aqui sejam três séries e aqui duas séries. E eu vou alternando isso com bíceps com barra e com desenvolvimento com halteres. Lembra que eu fiz isso no vídeo anterior, né? Então, eu posso fazer isso também. Aqui eu vou deixar padrão, assim como o bíceps, duas séries em cada dia de treinamento, porque eu estou levando em consideração que cinco séries eu estou contando já no puxador. Desenvolvimento com halteres também, duas séries, levando em consideração também as cinco séries do supino. E no caso da cadeira flexora, também. Então, eu completo aqui tranquilamente as dez séries, mais ou menos, por grupamento muscular ao longo desta semana. A panturrilha sentado, aí eu vou tentar equilibrar naquele dia que o meu aluno tem um pouco mais de tempo para treinar, né? Porque a panturrilha eu vou ter que fazer 4-3-3, né? Ou 3-4-3 ou 3-3-4. Então, eu vou colocar aqui na segunda-feira. Quatro séries de panturrilha, três séries aqui na quarta-feira, três séries aqui na sexta-feira. Poderia fazer, é claro, essa panturrilha sentada em quatro séries para cá ou para cá. Tanto faz, né? Até por causa de uma série também não vai fazer tanta diferença assim. A questão é, se você puxasse todos os exercícios para um dia só, né? Ó, todas as séries para um dia só. No caso aqui, o puxador e mais o leg. Aí, eu já consegui aumentar mais duas séries. Então, eu teria um aumento aqui, por exemplo, né? De três séries comparado à quarta e sexta-feira. Isso dá uma diferença, por exemplo, de um exercício, né? Então, vai gerar uma diferença aí de cinco minutos na sessão, cinco a sete minutos na sessão, dependendo do intervalo. Então, outra coisa importante que nós precisamos discutir. O intervalo entre as séries. Velocidade da ação muscular, a intensidade em relação às repetições em reserva. Nesse sentido, vamos colocar aqui, ó. Intervalo. Eu continuo sugerindo o intervalo em torno de um minuto. Em torno de um minuto. Deixe o seu aluno descansar pelo menos um minuto. Isso é importante por quê? Por causa dos parâmetros energéticos. Por causa da recuperação de ATP-CP. O aluno iniciante, ele tem ainda uma dificuldade de recuperar-se das séries, ou seja, das séries anteriores. Então, você prolongar um pouquinho o intervalo é uma boa estratégia. Claro que isso depende da intensidade anterior executada no exercício. Velocidade da ação muscular. Eu continuo sugerindo. Três segundos. Para completar com cêntrica e excêntrica. E repetições em reserva, eu continuo sugerindo escala oito, que isso significa duas repetições em reserva. Tá certo? Você pode, eventualmente, trabalhar algum exercício aqui com uma repetição na reserva. Aquele exercício que o aluno já está se identificando mais, aquele exercício que o aluno está gostando mais de fazer. Isso é uma possibilidade bem bacana. Tá certo? Bom, e aí nós precisamos também conversar sobre a questão das repetições. E aí eu vou fazer um vídeo final, quando nós completarmos as quatro semanas. Eu vou dar um resumo dessas quatro semanas e também te dar possibilidades. Aí nós vamos fazer retroativo, né? Nós vamos olhar para trás e ver essa possibilidade de prescrição. Por que isso? Porque eu estou trabalhando com você aqui de forma didática, te explicando semana a semana. Só que fato é que, quando a gente prescreve, quando a gente periodiza, a gente já pensa as quatro semanas como um todo. Então a gente já organiza as semanas. Eu estou passando semana a semana, depois eu vou voltar, olhar para trás, para que aí sim você entenda tudo direitinho. Então, por exemplo, né? Eu posso fechar o número de repetições. Posso fechar conforme nós fizemos no vídeo anterior. As repetições. Eu posso trabalhar aqui, exemplo, 12 repetições. Repetições. Posso continuar mantendo isso. Agora, se você quiser, vamos levar em consideração que na semana 1, na semana anterior, no vídeo anterior, você tenha escolhido que o seu aluno fez 12 repetições para tudo. 12. 12 para tudo. Tudo bem? 3 séries de 12 para supino, né? 2 séries de 12 para extensão de cotovelo na polia, assim por diante. Lá na semana 1. Na semana 2, ó, teve aqui um acréscimo de volume, principalmente nos exercícios maiores. Tá, tudo bem. Só que daí, ao invés de trabalhar com 12, caso você escolheu 12 na semana anterior, eu posso já utilizar a periodização linear. Posso fazer com 10 repetições. Só que os exercícios terão acréscimo também de peso. Por quê? Porque as repetições em reserva eu mantive. Então, eu estou fazendo a periodização linear, aumentando o peso e diminuindo as repetições ao longo dos ciclos. Caso você queira fazer assim, tá? Mas deixa para o vídeo final depois da quarta semana, que daí vai ficar show de bola para a gente entender. Então, eu posso fechar isso. Posso trabalhar dessa forma aqui, com 12 repetições para todos os exercícios. Ou eu posso fazer uma espécie aí de oscilação do volume, que consequentemente vai bater na intensidade, dia a dia. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, na segunda-feira. Aí eu vou fazer diferente da semana anterior. Ok? Na segunda-feira, você pode pegar ali e trabalhar de 15 a 20 repetições. Então, você dá uma margem bem boa aí para o aluno trabalhar. 15 a 20. É uma possibilidade. Na quarta-feira, você pode trabalhar com esse seu aluno aí em torno de 10 a 14 repetições. Então, veja que diferente da semana anterior, eu estou propondo para você uma faixa um pouco maior de repetições para o aluno executar. E, na sexta-feira, eu posso optar o meu aluno fazer de 6 a 10 repetições. Por que isso é legal? Isso é legal porque você pode pegar um ou outro exercício e trabalhar com mais peso. A mesma com repetições em reserva. Porque uma coisa é fazer aqui, vamos pegar o leg press. 6 repetições, sobrando 2. Outra coisa é fazer 20 repetições, sobrando 2. Sobrar 2 é uma opção do professor. Mas 6 comparado com 20, tem uma grande diferença. Na intensidade, na tensão muscular ocasionada por causa do peso. Então, é apenas uma estratégia. Você pode optar em fazer isso aqui se você quiser. Tudo bem? Então, semana a semana, você pode dar um diferencial em volume e intensidade. E também, claro, nas outras variáveis de manipulação e treinamento de força, como, por exemplo, o intervalo, a velocidade da ação muscular, sem mexer nos exercícios. Por quê? Porque nós somos controladores de variáveis. Nós somos manipuladores de variáveis. Então, o exercício é bom para o aluno se educar no que se refere ao aspecto mecânico. No que se refere, por exemplo, ao ajuste da coordenação motora. Que é um aspecto motor, como o próprio nome diz. Então, eu consigo manter os exercícios com a intenção de trabalhar consciência corporal com o meu aluno. As variáveis de manipulação, elas são o quê? São energéticas, são bioquímicas, são fisiológicas. Por quê? Supino reto com 4 séries de 10 repetições é uma coisa. Supino reto com 3 séries de 12 é outra coisa. Supino reto com 3 séries de 10 com falha é uma coisa. Supino reto com 3 séries de 10 sobrando 2 é outra coisa. Mas é o mesmo supino reto. Então, tenta não mexer tanto nos exercícios. Mexa com muita sabedoria, como se fosse uma peça de xadrez, um movimento específico. E trabalhe mais o que são as variáveis de manipulação e treinamento de força. Volume, intensidade, intervalo, velocidade da ação muscular. É porque nós não falamos das técnicas de intensificação, porque nós estamos na iniciação. Mas tem também o tipo da ação muscular, como por exemplo a concêntrica, excêntrica e isométrica. Métodos que mexem especificamente nestes pontos. Então, a gente vai aprofundando, aperfeiçoando. E o professor também vai melhorando com o seu aluno. Por quê? Porque o aluno avançado já está com o professor, com a professora, já há 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. Então, este conhecimento, claro, vai ajudar bastante o professor a prescrever, a periodizar o treinamento do seu aluno. E lembrando que aqui nós trabalhamos este aumento de 5% a 20%, o que é a sugestão da literatura. Então, veja que foi uma opção de trabalhar esse aumento gradual. Foi apenas uma série, da semana 1 para a semana 2, para que o aluno consiga, então, continuar progredindo. Sem mexer nos exercícios. Não mexi nos exercícios. Mas eu reforço pra você, estes exercícios aqui, que são os meios, né, eu escolhi aleatoriamente, porque são exercícios bons e gerais. Mas, nada impede de você ter prescrito uma remada baixa, ou um supino inclinado com halteres, por exemplo, né, ou o próprio agachamento. Enfim, aqui é apenas uma forma didática para você raciocinar os aspectos da periodização. Beleza? Então, personal, próximo vídeo, vamos para a terceira semana e vamos concluindo aí a nossa periodização para indivíduos iniciantes. Obrigado pela atenção, um grande abraço. Até mais. Tchau.